Aquele garoto, vendedor de coxinha, que saiu lá da periferia, mas que levou quantos anos para pegar o primeiro cheque? De 91 para 2010, são quantos anos? 19 anos. Eu levei 19 anos para pegar o primeiro cheque. E aqui é outro recado. A galera mais jovem hoje, principalmente, acha que pode ficar rico da noite para o dia. Não tem milagre, galera. Não dá para ficar rico da noite para o dia. Eu levei 19 anos camelando de domingo a domingo para pegar o primeiro cheque.